Salve Paraná, São Paulo, ABH, Balneário, Cianói, Londrina, Nóis Pitá Salve Maringal, voaram pra Curitiba, Cascavel, Conto Morão E o Salve Paraníza, Bastou Marca, Favela, Feito, Basiela, Vaquenta, Fechadão Tamo junto e já era Paraná É o KMPC 288, Truquinha 2013, fechando pros monstros E na disposição, os moleque engarupado Atrás do progresso, faz a tamalote recheado Ou vai pro corno, atrás do inimigo Na guerra do tráfico, se envolve os meninos Vai na cara com a coragem, defende a biqueira Compra arma, colete, 157, Beretta Vende golpe, de Audi, de bandite, xeropi Os cu querem saber, de onde sai tudo isso aqui A vadia, a palavra, a frustração e os amigos Ó de banha, fica puto quando me vê de estilo Os mano arriscando, trazendo droga na caçamba Da Hilux, clonada, de Guaíra pra um arão Os caras tá andando na pista, os ônibus lotados De sacoleiro, dinheiro e cigarro Arrisca memo, mete as caras Só no cartão clonado Na maquininha, comprando carro importável Sobe Paraná, de São Paulo, ABH Balneário, Cia Norte, Londrina, é nóis que tá Sobe Maringá, do Arama, Curitiba Com os cabelos, com o morão E o Sobe Parcelita Pastor Marta, pra favela Com o cerco, pra fiela Faquenta fechadão Tamo junto e já era Paraná, Ando Style, MPC 288 Truquinha, 2013, fechando com os monstros Nós vem de Balneário, com a balinha na rochila Droga de Playboy, que dá muita verdinha Fechadão com os irmãos De São Paulo a BH Fecha bonito, na conexão com o Paraná Paraguai, só o girar Que manda tudo o que nós quer Arma, droga, munição Nós devem ficar santa pé Droga tudo, faz negócio Vira até empresário O talento e os meninos Com armamento pesado Fecha na capital Só progresso, menino bom Compra captiva Hornet e mansão Nós quer dinheiro mesmo Quer ostentação Nascer, curtição Pra família, um futuro bom Só no psicológico Enquadra as lotéricas Leva a voa pra quebrada E já era E no sábado à noite Só nascer na avenida De bloco, só no corre No peão de trinta Salve Paraná São Paulo a BH Balneário, Cianói, Londrina e Nóis que tá Salve Maringá No arama, Curitiba Cascavel contra o Morão E um salve pra Felica Pastor Marta Pra favela Pra ferro, pra Ciela Pra canta, fechadão Tamo junto e já era Paraná Está MPC 288 Tudinha 2013 Fechando com os montos E nas antiga Os ladrão De R&D, motorzão Hoje de Hornet Pauco, Tornado E turistão Su Paraná MPC 288 Mais tenebroso MPC que mostrou Nós não voltamos de volta Pode se preparar Nós tá no jogo E pronto pra representar Aqui tem que ver Furado ou madra que ter Disposição E fazer por merecer e ser Vem lá, tem a sabão Escolher onde eu tá limpar Abadir a marcola Pra buscar o pai, o satã Necessidade que faz Os meninos se arriscar Pegar a ferramenta E aterrorizar Cada de burdeus De madame ao condomínio Pegar as Kayene E os Corolla Meter latrocínio Ou sequestrar Filho de jogador Tamo de volta MPC 288 Salve Paraná São Paulo ABH Balneário Cianórdia Londrina É nóis que tá Salve Maringal Do Arama Curitiba Cascabel Conto Morão E um salve Paz Feliza Pastor Marca Paz Favela Paz Feito Paz Fiela Paz Feita Fechadão Tamo junto E já era Paraná MPC 288 Truquinha 2013 Fechando os monstros Paz Feito Paz Feito Paz Feito Paz Feito Legenda por Sônia Ruberti